Faz devagarinho Toca num ponto, não conta um conto Não fala num feito Quero ouvir baixinho Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode cuidar assim Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode me cuidar assim Ela me fala no ouvido Me diz, moço, quero ir contigo Sozinhos vai cuidar mais Falamos só por sinais Eu gosto do jeito que ela toca Fico sentido tipo um tropa Ela me diz, você é meu coca Você é meu coca Eu vou olhar também Malé, malé, malé Tem pelo mesmo sem ter Sale, sale, sale Se tu queres no sofá me fala só, yeah Se não for pra namorar não vale a pena, yeah Boa tua escola e dê Meia noite e meia Diz os dois a fazer Fazer Faz devagarinho Toca num ponto, não conta um conto Não fala num feito Quero ouvir baixinho Eu quero ouvir, baby Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode cuidar assim Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode me cuidar assim Mas devagarinho Toca num ponto, não conta um conto Não fala no ouvido Quero ouvir baixinho Esse teu corpo não pode cuidar assim, não Não pode cuidar assim, não Não pode me cuidar assim Ela me faz perder a visão Quando me toca, me beija e me deixa assim Te arrasto, tá um foia Essa miúda é maluca Bem sexy, pipoca, até se ferir Agora eu tomo like No empate, combate Remato, crack Alfaiado, sem linha Sou cão que morre num lado Ela pensa com um gajo na lenha Na sala ou na cozinha Quero comer teu bacalhau, minha mariazinha Only wanna touch your body Vê como me deixas mal Meu telefone eu sou carrega na tua tomada Agora vem me agarrar forte com essa mão de fada É mesmo assim que cuia Devagar que cuia Mas devagarinho Toca num ponto, não conta um conto Não fala no ouvido Ouvir baixinho Ouvir baixinho Esse teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode cuidar assim Esse teu corpo não pode cuidar assim Não, não pode me cuidar assim Mas devagarinho Oh, 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 oh Fala no ouvido Ouvido, baby No ouvido, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.